Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês duas opções de mesa posta para o Natal e para o Ano Novo. Eu trouxe uma opção de café da manhã, eu vou montar a mesinha de café da manhã para vocês e eu trouxe uma outra opção também que você pode usar tanto para almoço quanto para janta, tanto da ceia de Natal quanto para a ceia de Ano Novo. Bom, eu sei que algumas pessoas não comemoram o Natal, aqui em casa também a gente não comemora o Natal, mas isso não quer dizer que a gente não reúna a família, né? E independentemente de Natal, de Ano Novo, a gente faz janta, a gente faz almoço, a gente faz café da manhã, então por que não fazer algo especial também, tá bom? Eu sei que essas datas, elas trazem um clima que todo mundo quer reunir a família, é um momento que as pessoas as pessoas pegam folga do trabalho, então acabam que querem aproveitar esse momento para se reunir com os familiares e não tem nada de errado nisso. E se você comemora o Natal, também não tem problema, é uma opção, é uma escolha, cada pessoa faz aquilo que gosta de fazer, mas eu trouxe essas opções para servir aí de inspiração para vocês, tá bom? E eu quero dar umas diquinhas também. Bom, eu sei que muitas pessoas não têm condições de fazer uma mesa posta linda, maravilhosa, como eu já falei também para vocês em outros vídeos, eu não tenho um acervo grande de itens de mesa posta, então eu uso o que eu tenho, né? Eu uso o que eu tenho e esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me deu umas ideias bem interessantes, que eu vou até mostrar aqui no vídeo para vocês hoje, que a gente pode pegar aquilo que a gente tem, por exemplo, eu peguei uma taça, que eu sempre uso, essa taça a gente tem bastante tempo, eu e a minha mãe a gente comprou essas taças quando eu ainda estava namorando, noiva, e eu uso essas taças até hoje, né? Por enquanto eu ainda não pude comprar taças novas, taças bonitas, taças de outras cores, então eu uso as que eu tenho, né? E eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela me deu a ideia de colocar um lacinho, um fitilho na taça e fica bem bonitinho também, sabe? Dá um ar diferente e como muitas pessoas gostam de comemorar o Natal, então as cores do Natal são verde e vermelho, as cores do ano novo normalmente as pessoas usam dourado, então fica aí a escolha de você, você pode usar o vermelho, pode usar o verde, pode usar o dourado e se você é uma pessoa que não tem uma toalha bonita, então uma toalha sofisticada, você pode fazer o que? Você pode usar o TNT, o TNT é um material bem barato que você encontra em papelaria e você pode fazer uma toalha verde, vermelho, se não tiver no encontro dourado pode usar um amarelo que fica bonito também, então são diquinhas assim que dá pra fazer, sabe? Tem pessoas que não tem realmente condições de fazer uma coisa muito cara, mas se você usar a criatividade você pode, com coisinhas bem baratinhas, fazer uma mesa bem bonita, bem legal e ela me mostrou uma foto, esses dias, de uma mesa que ela montou pro dia dos namorados, ela usou uma toalha, ela comprou um TNT, usou uma toalha de TNT, os porta-copos ela fez com, acho que foi EVA que ela usou, se eu não estiver enganada, e ela fez uma coisa diferente com materiais super em contas baratinhos que você encontra nas papelarias, tá? E assim, outra diquinha que eu quero dar pra vocês, se você não tem, por exemplo, se você não tem um jogo americano assim, esse daqui eu paguei R$9,99, só que eu, ele foi R$9,99, mas ele tava na promoção, eu paguei R$8,00, ele é um jogo americano PVC, mas se você não tem um exemplo, você não tem R$8,00 pra dar em vários jogos americanos, o que que você pode fazer? Você pode comprar o TNT, ou o EVA, ou até uma cartolina, pra você fazer o seu jogo americano, esse daqui, a medida dele, deixa eu ver aqui, ele tem R$28,00 aqui ó, R$28,50 por R$44,00, aqui ó, então se você não tem condições de comprar jogos americanos assim, você pode comprar cartolina, papel cartão, que papel cartão é mais grosso, mais duro, e você pode fazer, você pode fazer o seu, você pode fazer uma toalha de TNT, usa a criatividade, tá? O importante é você fazer algo especial pra sua família, pra reunir, e mesmo que não seja nessas datas de Natal, de Ano Novo, mas você pode fazer no dia a dia, se você quiser fazer, é, ah, domingo agora, vou fazer algo especial, então você pode fazer, sabe? Então a gente, às vezes, não pode se limitar ou deixar de fazer alguma coisa, porque a gente não tem as coisas. E eu falo pra vocês, eu tô comprando as minhas coisinhas aos poucos, né, eu tenho coisas de quando eu namorava, é, depois que eu casei, eu comecei a comprar mais algumas coisas, mas é tudo aos poucos, eu não vou na loja de uma vez e compro tudo, porque a gente também não tem condições. Então, é, tem a opção também de você usar esse aqui, o jogo americano que a gente compra mesmo, esse aqui eu achei legal porque, ó, eu acho que dá pra usar dos dois lados, não tá escrito que é dupla passe, mas ele é tão bem, bem acabadinho, que o ar, eu acredito que dê pra usar dos dois lados, então já é dois jogos americanos e um só. Tem essa opção, que é retangular, aí também tem a opção assim, ó, que é redondo, eu tô gostando muito de usar os redondos, eu acho que tá dando um ar bem diferente nas mesas postas, e a gente também tem a opção de usar o jogo americano, o suplá de crochê. Esse daqui eu só fiz uma peça ainda, falta fazer outra, e é bem bonito também o de crochê. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer jogo americano de crochê, mas esse ano eu fiz vários, eu tenho vários aqui, e fica muito bonito. Se você está fazendo crochê, então, nada melhor do que você pegar as linhas aí, agulha e fazer. Aí você pode fazer verde, você pode fazer vermelho, amarelo, a cor que você quiser, tá bom? Então é isso, essas foram as dicas, e agora eu vou mostrar pra vocês as mesas postas que eu montei, como eu falei, de café da manhã e o almoço ou jantar, tá bom? Então, bora lá conferir o vídeo de hoje? Bom, esses dias eu trouxe aqui pro canal uma opção de mesa posta bem simples pra ceia de Natal, pra quem, pra quem quer, quem comemora o Natal, pra quem gosta, né? E mesmo pra aquelas pessoas que não curtem o Natal, mas como eu falei, reúnem, se reúnem com a família, né? Porque independentemente do Natal, todo mundo vai jantar, então todo mundo vai se reunir, e é uma data que o bom disso é que você pode reunir a família, fazer algo especial, e enfim. Hoje eu venho trazer mais uma opção, né? E eu venho também mostrar umas ideias diferentes que uma amiga me passou, então eu espero que vocês gostem. Aqui eu já separei tudo que eu vou usar. Eu separei os suplás de crochê que eu tenho aqui na cor verde, os porta-copos, separei esse guardanapo de tecido que eu vou usar como paninho mesmo, né? A gente pode usar de várias maneiras. Aqui eu separei os pratos, os talheres, aqui guardanapo de tecido vermelho, porque, pra representar, né? As cores do Natal, Ano Novo, enfim. Separei o vasinho aqui pra colocar a flor artificial. E aqui eu separei também, que eu vou montar com vocês uma mesa posta de café da manhã. Bora lá que eu vou montar a primeira mesa, que seria uma mesa de jantar. E depois eu vou montar com vocês a mesa de café da manhã. E aí Se inscreva no canal 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 E eu vou usar praticamente as mesmas coisas que estão aqui Então, bora lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu coloquei no canal E eu coloquei no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fique com Deus Tchau, 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 tchau e até o próximo vídeo